Vinha numa casa, né? Seus mordomos chegavam todo dia às nove da manhã e abriam a porta para ouvir a madame se queixar. É tão tristonho, tristonho, tristonho Eu sou tão triste e vivo chorando Tão tristonha, tristonha, tristonha Ela é, é tristonha, só vive chorando Seus mordomos se chamavam Bobby e Larry Ajudavam a madame nos afazeres de casa O Bobby lavava os pratos e o Larry secava E a madame os empilhava e depois chorava É tão tristonho, tristonho, tristonho Eu sou É tristonha, só vive chorando Pratos antigos, suas bordas lascadas As rosas pintadas estão desgastadas Colheres pequenas e garfos bem velhos As facas são cegas e não cortam, não Mas os meus vizinhos têm coisas legais Que estão bem aqui nessas fotos geniais Talheres tão lindos do Messier Lagoon São tão bonitinhos, não tenho nenhum E o Felipe Vampia comprou Vampia com triturador que ganhou da sua tia E olha a panela da dona Lacrose Seus molhos gostosos guardados em potes Pelos molhos É tão tristonho, tristonho, tristonho Eu sou É tristonha, só vive chorando Mas olha o sofá do Eduardo e da Jana Um lindo armário onde guardam os pijamas Assim não aguento, não vou suportar E peguem meu lenço que eu quero chorar Tarde demais É tão tristonho, tristonho, tristonho Eu sou tão triste e vivo chorando Tão tristonho, tristonho Tristonho ela é Tão tristonho, eu sou vivo chorando Esse era o decorrer típico de uma...